Mateus capítulo 6, verso 5 e 6 diz assim E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprasem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que te vem em secreto, te recompensará publicamente. Em tempos de caos, se liga nas ideias. Em tempos de caos, é difícil alguém para trazer boas novas. Eis aqui um irmão com muita disposição. Mesmo que o caos tenha assolado os grandes jornais, mesmo que o caos tenha dominado a sua rua, o seu bairro, mesmo que o caos tenha dominado a nossa nação, nós não podemos perder a vontade e o vigor de anunciar as boas novas. Cara, eu entendo tudo isso como uma vontade muito grande do nosso Senhor de trazer a gente de novo para um tempo de intimidade, para um tempo de busca. dentro da sua casa, quantas vezes no nosso país você já viveu um momento como esse? Talvez nenhum. E eu estou falando com você mesmo, meu irmão na fé, que talvez tenha se desprendido de procurar mais intimidade no íntimo com o Senhor, e tenha procurado intimidade publicamente, talvez na sua igreja, no lugar que você congrega. Eu vou te falar, eu vejo isso como uma chance da gente se relacionar intimamente com o nosso Deus. Eu vejo isso como uma oportunidade de nós voltarmos a cultuar ao Senhor, independente das luzes, dos holofortes, independente de toda essa estrutura que foi formada pela igreja no nosso século moderno. Olha que privilégio agora! Você tem a oportunidade de trazer uma reflexão na sala da sua casa. Você tem a oportunidade de ter mais convívio com a tua esposa, com os teus filhos, de exercer o seu papel como sacerdote. Olha que loucura isso! Eu entendo que nos últimos dias muitos se apostataram da fé, virão doenças, virão, enfim, virão muitas coisas turbulentas contra o povo, e também contra o povo do Senhor. Mas você está aqui, meu irmão, minha irmã, para anunciar as boas novas. Eu até anotei, não é a primeira vez que nós passamos por um momento de crise, por uma pandemia. Ó, em 1563, nós tivemos a varíola, tuberculose, 1549, febre amarela, 1685, dengue, 1986, zika vírus, 2014, e agora esse coronavírus. Cara, o governo, ele te orienta. Lave bem as mãos, limpe a sua casa, faça com que seja agradável o ambiente que você está, use máscara. Legal! Use a máscara, se proteja do mundo. Mas nessa busca de intimidade, quando o Senhor for te abençoar publicamente, ou for te apresentar novamente, para esse povo, ou para esse público, que você costuma lidar, que você não use uma máscara, para ocultar, ou para esconder aquilo que ele gerou em você, em particular, nesse tempo de quarentena, nesse tempo que você está guardado, que esse seja um momento de fortalecimento de fé, de enriquecimento, de liga com a família, sabe? O Senhor, ele prepara as coisas para o crescimento do teu povo. E tem uma música do RZO que canta paz em meio ao caos. Você precisa ter coragem para encontrar paz em meio ao caos. Entendo muito bem que o deserto e os desertos que nós atravessamos, é só por um motivo, para enriquecimento da nossa fé e para o alcance das bênçãos que o Senhor tem reservada para nós. Claro, na China, muitos casos já foram solucionados. Aqui no Brasil, na Europa, casos estão sendo solucionados também. Mas nós temos um reino que é eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Poxa, que esse seja o último dos vírus, que esse seja o último dos caos que nós estamos enfrentando. E Maranata, que venha o Senhor Jesus e acabe não só com esse vírus, mas acabe com o sofrimento geral que nós temos passado durante tanto tempo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu queria terminar com uma reflexão que eu achei muito legal no livro de Marcos. Muitas pessoas dando conselhos e bons conselhos. E eu também quero te dar um bom conselho. O Marcos, capítulo 1, verso 15, diz assim, O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Maranata, ora vem Senhor Jesus. De uma forma diferente. Hoje, se liga nas ideias.